Bom, eu sou o Marcelo Frigério, conhecido como Tchelo, e estou chegando aqui no Grêmio com uma ansiedade de trabalhar logo, com uma expectativa muito grande, muito feliz de poder estar aqui, acho que tantos profissionais gostariam de estar no meu lugar, então me sinto um privilegiado poder estar aqui. Bom, eu sou nascido em Milão, meu pai era italiano, minha avó, mas com um ano de idade eu vim para o Brasil, na verdade eu voltei para a Itália só em 2005, que eu trabalhei lá no time na primeira divisão, mas só nasci, só tenho o pendigree. Eu acho que eu sou um dos treinadores mais antigos do futebol feminino, né, e passei em grandes clubes como Palmeiras, o São Paulo, e uma carreira internacional também, né, a nível seleções, equipes, tive na China, na Itália, enfim, tem muita história para contar, e agora vamos fazer mais uma história, se Deus quiser vencedor aqui no Grêmio. Eu trabalhei com muita gente, né, da geração, desde a época da Cici, da Roseli, da Pretinha, a gente revelou muito as jogadoras naquela época, recentemente algumas jogadoras importantes também, que saíram, a gente viu nascer, como a Letícia Santos, que é uma lateral direita que estava na seleção, só não foi para a Copa que estava machucada, enfim, trouxe algumas jogadoras para São Paulo, que eu descobri, assim, como a Soli James, a Duda Francelino, a Debinha foi uma jogadora que eu acho que o treinador que lançou ela com 16 anos de idade, passaram muitas jogadoras pela minha mão, né, e isso é uma coisa que eu sou muito grato a Deus e poder ter tido bons olhos também e descoberto essas jogadoras. Bom, a que mais marca, assim, foi a Tuani, porque a gente foi vice-campeão brasileiro junto, né, no Kinderman, a Tuani jogava nessa equipe e a Pri, a Vivi, a goleira também, a Vivi tem uma história engraçada, que a gente trabalhou junto lá em Manaus pouco tempo e ela teve que jogar na linha na final. O meu objetivo sempre é de fazer um bom trabalho em todo clube que eu passo, né, graças a Deus sempre fiz bons trabalhos, mas é fazer com que o Grêmio seja uma equipe campeã, né, a gente quer ser campeão sempre. A particularidade principal é a diferença entre o futebol masculino e o futebol feminino, né, as mulheres são totalmente diferentes dos homens, a maneira de você lidar, não só com elas no dia a dia, com as próprias jogadoras, mas particularidade a nível do desenvolvimento do futebol futebol feminino, aquilo que ele tá alcançando agora, eu fui um cara que peguei o futebol feminino numa fase que não tinha nada, cheio de preconceitos, cheio de barreiras, e agora tá sendo valorizado o trabalho das meninas, das mulheres, ele tá sendo valorizado e elas tão podendo mostrar esse talento dentro do campo, então eu acho que assim, é mais ao lado da mulher mesmo que as particularidades da mulher que você tem que saber lidar com várias ao mesmo tempo, né. O Grêmio tem uma tradição sempre de ser uma equipe que não abaixa a cabeça nunca, né, uma equipe lutadora em qualquer circunstância e tal, eu acho que é super importante manter a tradição do clube, né, ter uma equipe aguerrida, mas também joga um bom futebol e una essas duas coisas, pra ser uma equipe que entre como uma das principais equipes do futebol feminino brasileiro. Amém.